Eita! Sucesso Diogo Dourado! E a qualquer hora vai parar Na porta de um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Então joga algo neste coração que tá em um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Então joga algo neste coração que tá quase pra parar E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Isso é Diogo E a qualquer hora vai parar De bater aqui, saudade pode até matar E a qualquer hora vai parar Na porta de um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Com a traição não tem perdão Então joga algo neste coração que tá em um bar Bebendo e derramando lágrimas Quero ver qual coração que vai suportar Com a traição não tem perdão Então joga algo neste coração que tá em um bar Então joga algo neste coração que tá quase pra parar Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Tudo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Pode namorar e passar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Muda telefone de cidade vai Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Mas depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E passar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E passar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Sucesso Marília Mendonça 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 Estação do Arrocha Chama, filho Eita Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que não presta Hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Carreta de tsunami rosa Tamo junto Empurra, fi! Já que ela disse que não presta Hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Sucesso Gustavo Lima Quem tá apaixonado Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando Não tá visualizando Só saudade Não tá visualizando Só saudade Eu tô na cachaça E você bebe Eu tô na cama E você deita Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita Você tá atuando Tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo E stories bebendo Stories dançando Como é que é? E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo E stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Vem comigo assim vai E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando Não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Sua saudade Eu tô na cachaça Que você bebe Eu tô na cama Que você deita Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita E você tá atuando Tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover, com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o algo, que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos E o chão cedei, o moral de Uibaí estourado A maior saudade de todos os tempos Isso é Diogo O mais apaixonado Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover, com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o algo, que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos CKSA Produções Alô, Treda Meu parceiro Serjão da Caipirinha Ela Um apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas E me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Como eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós E o chão cedeis O morado de Rui Bahia Estourado O mais apaixonado Diogo É ela Um apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor É por falta do meu amor Eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Eu me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Ou eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que eu tente em outras bocas Eu me enrole em outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Ou eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Isso é Diogo Guardei a nossa aliança E o resto do perfume que você deixou Saudade eu sinto só de Billy O nosso cachorrinho lindo que você ficou Não sei se já me esqueceu Mas eu Mas eu Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Isso é Diogo Isso é Diogo E o chance é Deus O moral de Uibaí Estorado Guardei a nossa aliança E o resto do perfume que você deixou Saudade eu sinto só de Billy O nosso cachorrinho lindo que você ficou O nosso cachorrinho lindo que você ficou Não sei se já me esqueceu Mas eu Mas eu Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Eu não te esqueci Não vou te superar Quando eu prometo eu mudo Eu prometo te amar Isso é Diogo Por mais apaixonado Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo Consegue enxergar O quanto Melhorei Engraçado ver eles Pensando Que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo Viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo Viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Sucesso Marília Mendonça É Diogo Ela merecia ganhar um troféu Campeão É só me fazer raiva Me tirar do sério E já se tornou O motivo das minhas cachaças Ela é confusão em pessoa E no meu coração Só fez estrago Mas dessa vez eu terminei de boa E sabe qual foi o resultado Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ela nunca perde a vez Isso é Diogo Xandão Music A mix que você respeita Tamo junto Ela merecia ganhar um troféu Campeão é só me fazer raiva Me tirar do sério E já se tornou O motivo das minhas cachaças Ela é confusão em pessoa E no meu coração Só fez estrago Mas dessa vez eu terminei de boa E sabe qual foi o resultado Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama da minha ex Sabe a desgrama da minha ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegando e pegando Está fingindo o banco andar durona Mas seu coração de pedra amolece na minha cama Eu tô vendo, já sinto a saudade gritando meu nome Daqui a pouco você vai desbloquear Meu celular já tá esperando tu ligar Eu sei que essa tua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama Eu sei que essa tua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama Isso é Diogo O mais apaixonado Está fingindo o banco andar durona Mas seu coração de pedra amolece na minha cama Eu tô vendo, já sinto a saudade gritando meu nome Daqui a pouco você vai desbloquear Daqui a pouco você vai desbloquear Meu celular já tá esperando tu ligar Eu sei que essa tua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama Eu sei que essa tua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama De ogulho dourado E nessa disputa Quem supera primeiro Quem prova de outro beijo Só quem perde é o amor Coração não escuta Mas nem nossos desejos Vigindo que tá inteiro Só que despedaçou Nesse jogo quem vai ganhar E quem vai perder Essa pergunta Só o tempo pode responder Quem é que vai encontrar Novo amor e de nós esquecer Ou eu ou você Ou eu ou você Tirar a roupa pra outra pessoa E chamar de bebê Ou eu ou você Ou eu ou você Só a gente pagando pra ver Chama, abelão E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado E nessa disputa Quem supera primeiro E prova de outros beijos Só quem perde é o amor Coração não escuta Coração não escuta Mas nem nossos desejos Fizendo que tá inteiro Só quem despedaçou Nesse jogo quem vai ganhar E quem vai perder Essa pergunta Essa pergunta Só o tempo pode responder Quem é que vai encontrar Novo amor e de nós esquecer Ou eu ou você Ou eu ou você Tirar a roupa pra outra pessoa E chamar de bebê Ou eu ou você Ou eu ou você Só a gente pagando pra ver Alô meu parceiro Ela é o Marcedê Estamos juntos Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco, tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Que mantém brasas Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Cê ganha o quê com isso? Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão O dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falar não Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco, tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Quem manda em brasa Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Cê ganha o quê com isso? Cê ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor Cê ganha o quê com isso? É um desperdício É falta de educação Com meu coração Com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Sucesso Japinha Conde Isso é Diogo O mais apaixonado Tiro uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei É que tá perto por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois lavesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida E traz de volta E traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida E traz de volta Pra minha Meu parceiro Joãozinho da Cebola Cãozinho Cãozinho de Leicê Tamo junto Aquele abraço Isso é Diogo E o chancetei O moral de Uibaí Estorando Será que já se acostumou A dormir com os dois lavesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar E acordar sem o meu beijo Chato Despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida Pega sua vida E traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida Pega sua vida E traz de volta Pra minha Olha o de ouro do piseiro E o chancetei O moral de Uibaí Estorando Eu sei que te deixei confuso Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpas Assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente Tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes penso Que é melhor parar aqui Mas a vontade Só de te olhar Será que dá certo Ficando assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Olha o piseiro Olha o piseiro Me deixei confuso Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero Não quero inventar Desculpa Assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente Tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes penso Que é melhor parar aqui Mas a vontade Só de te olhar Será que dá certo Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim Desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Sucesso Vítio Fernandes Parece que cê sente o cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Da onde você tá Sabe onde a saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Oh, 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 oh Diogo O mais apaixonado Suamusica.com Sabe onde a saudade aperta, quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz, e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Diogo, o mais apaixonado Eu podia entrar na sua mente pra fazer você trair Mas eu não Ele mesmo tá cavando o poço que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar dessa situação Com seu coração estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Mas nem vou te lembrar Se não fica mais fácil Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu te espero Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu te espero Zéu, você desde aquela praça, meu brother E o chão, você desde o moral de Uibaí, historiado O mais apaixonado Eu podia entrar na sua mente pra fazer você trair Mas eu não Ele mesmo tá cavando o poço que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar dessa situação Com seu coração Com seu coração estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Assim vou te lembrar Se não fica mais fácil Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu te espero Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu te espero Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, eu te espero Eu quero você, mas é do jeito certo Pra gente ficar vai ter que ser do zero Não demora não que o tempo tá passando Vai lá, termina, que eu tô te esperando Belonas Teclas O primeiro fim não foi por mim Cê já veio armada, pronta pra acabar E eu nunca entendi, mas sempre sofri Até te ver pedindo pra voltar O segundo fim também não foi por mim Achei que tava massa e você não achou E lá fui eu outra vez, sem querer virei ex De alguém que quase foi, mas voltou Mas peraí Agora é minha vez de pôr o fim Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô pronto pro final definitivo Isso é Diogo Isso é Diogo E o chão cedei Suborá de Uibaí Estorado O primeiro fim não foi por mim Você já veio armada, pronta pra acabar E eu nunca entendi, mas sempre sofri Até te ver pedindo pra voltar O segundo fim também não foi por mim Achei que tava massa e você não achou E lá fui eu outra vez, sem querer virei ex De alguém que quase foi, mas voltou Mas peraí Agora é minha vez e por um fim Diz aí Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô sofrendo Eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora E não volta Vai ser foda Eu assumo esse risco Tô pronto pro final Definitivo Esse é Diogo O mais apaixonado Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere eu E ela também De ser pra alguém Eu sou o desenho E você é o rabisco E que você é só passatempo Pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê Na deprê Você vai entender Ela tá pensando em mim E quando ela dizia O olhar do seu olhar O olhar do seu olhar Racioncina Você é uma isca Pra chegar até mim Uma ponte é um algo assim Uma ponte é um algo assim E pra cantar comigo Minha amiga Raiane Martins Chega pra cá Você beija ele Mas o beijo dele Só se encaixa com o meu Você tá com ele Só que a mãe dele Assume que prefere eu E ele também Disse pra alguém Que eu sou o desenho E você é o rabisco E que você é só passatempo Pra voltar comigo E hoje ele vai sair pro rolê Na deprê Você vai entender Que ele tá pensando em mim Quando ele desvia O olhar do seu olhar Racioncina Você é uma isca Pra chegar até a mim E hoje ele vai sair Pro rolê Na deprê Você vai entender Que ele tá pensando em mim Quando ele desvia O olhar do seu olhar Racioncina Você é uma isca Pra chegar até a mim Uma ponte é um algo assim Uma ponte ou algo assim Diogo Obrigado minha amiga Rayane Martins Pelo carinho Um beijo